Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mais um vídeo chegando no canal. E gente, hoje terça-feira, como sempre dona de casa, o serviço não acaba, né gente? Como dona de casa tem muito trabalho, hoje não seria diferente, gente. Olha essa pia. Tá cheio de louça, e aí vou começar a lavar essas louças aqui, e vocês vão junto comigo, sim. E aquela que tiver aí uma louça, uma pia, vamos lá lavar a louça. Ânimo, coragem, né? Pra deixar a sua pia tudo limpinha, gente. Ontem eu ventei mais cedo, então eu não lavei essa louça da Jan, tava cansada, e aí ficou. Então hoje a gente vai lavar, vai deixar essa cozinha plim, né? E é isso, gente. E vamos conversando também. Vocês estão no tripé novo, vocês estão bonitas, estão chiques, viu? Mas é isso, gente. Vou limpar mesa, limpar balcão. Olha, vocês viram que no vídeo anterior aí que eu mandei pra vocês, limpando tudo na segunda-feira. Hoje, terça-feira, tudo de novo, gente. Porque a cozinha é um caos, né? A cozinha é um lugar aí que suja bastante. Se a gente não ficar cuidando, limpando, né? Vai só aumentando, né, gente? Mas é isso. Vamos lá. Gente, quero começar com vocês um negócio. Que eu fiquei bastante chateada, né? Que os meus vídeos... Tem vários vídeos aí com direitos autorais, gente. E eu não sabia o porquê dos meus vídeos estar com direitos autorais. E aí, pessoal, eu conversei com uma moça, com uma youtuber grande aí na plataforma. E a qual ela foi lá no meu canal e viu aonde eu tava errando. Aí ela disse que eram as músicas que eu tô colocando nos vídeos, né? Que tá dando direitos autorais. E aí, agora eu tenho que correr atrás desse... Desses vídeos pra me tirar, sabe? Tirar tudo que eles que tá aí sendo reivindicados, gente. Porque senão, se caso um dia futuramente Deus preparado eu ganhar aí um dinheirinho, aí esses vídeos que tá sendo reivindicados eu vou perder, né? Aí eu vou perder o dinheiro. Aí esse dinheiro vai ser dado com a artista da música. Eu não recebo. Então, né, gente? Vamos correr, porque a gente faz um vídeo aí com tanto amor, com tanto carinho, que é uma coisa que eu gosto de fazer, né? E aí você edita, e não é fácil a edição. Quem é o YouTube aí, quem edita vídeo sabe como que é, né? Porque foi aos poucos que eu fui aprendendo, ainda tô aprendendo, ainda não sei tudo, né? Mas o pouco que eu sei aí na edição, não é fácil. A gente fica horas ali pra editar o vídeo, pra postar. E agora está sendo reivindicado. E aí, começando com a bolsa, ela falou assim, tem sim como eu entrar, né? Pra me tirar as reivindicações. Então, só que acho que eu preciso um computador, gente. E no momento eu tô sem computador. Não sei o que eu vou fazer no computador. Mas é isso, a gente vai ver certinho. E eu vou trazendo aí pra vocês, se eu conseguir tirar os meus vídeos dos direitos autorais. E aí eu peço ajuda de todos. Quem tiver dicas que possam me ajudar, né, gente? Se no celular, eu tô pesquisando em várias plataformas pra ver se o celular dava pra mexer. Mas parece que tem que ser no computador mesmo. Mas se foi, eu já vou correr atrás, né? E já tirar. Olha, eu fico com o tá, gente. Eu tô com uns 30 vídeos sendo reivindicados. Muito vídeo, né? Se futuramente aí eu chegar a ganhar, aí eu vou perder muito com esses vídeos. Porque aí esse dinheiro vai ser tudo pro artista aí. E pro YouTube, né, gente? E aí eu fiquei triste. Porque, né? Você faz uns vídeos aí com amor, com carinho. E aí agora que eu estou vendo. Uma prima minha falou pra mim. Nisso, parece que o seu vídeo parece que tá sendo reivindicado. Só que daí eu falei assim, é mesmo, né? Eu vi mesmo que tá sendo. Mas, sabe? Fui levando. E acabou que agora é... Fiquei preocupada. Fiquei preocupada porque vi bastante YouTube aí que perdeu muito dinheiro, né? Uma moça perdeu muito dinheiro aí na plataforma. Por causa dos vídeos autoriais. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, gente. A gente vai vir certinho. E depois eu vou trazê-la aí pra vocês, tá bom? Quem puder tá me ajudando aí. Como fazer. Se tem como fazer no celular. Ou... Dá uma diquinha aí, gente. Eu vou ficar muito agradecida. Tá bom? A bola tá ventando. Então, gente. Sem mais delongas, vamos aqui pra louça, né? Tem aqui um pouquinho de louça. Não é muito, gente. É uns pratinhos, mas é que fica assim a pia. Fica meio abagunçada, né? Hoje eu quero lavar as cortinas, gente. A minha cortina da cozinha tá... Amarela, gente. Aqui é um pó. Uma poeira só. E aí, gente, vai ir... Ela vai ficando... Vai ficando marrom. Marrom, gente. Se vocês olharem aqui, curtiram. Olha, tá feio. Aí eu vou ver se meu filho tira daqui a pouquinho pra mim. Que eu vou colocar ela de molho, né? Pra... Pra lavar. E já o meu esposo já tirou da pia aqui, ó. Tá debaixo. Vou lavar as duas, né? Depois pra colocar todas as limpinhas aí mais tarde. E aí eu vou mostrando aqui pra vocês, tá bom, gente? Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Pessoal, já temos louça lavada por aqui. Agora meu filho já tirou a cortina, né? Eu pedi pra ele tirar. Ele não gosta de aparecer aqui. Aí eu dei uma pauta. E aí, gente? É... Tirei. E aí já vou lavar o baral, né, gente? Pra deixar tudo limpinho. Tchau. Tchau. Ó, tirei a cortina da pia, né? E agora eu tirei a do varal, a da janela, gente. Bem suja mesmo. Vou colocar pra lavar. Pessoal, cozinha já temos limpinho aqui a pia, o balcão, ele tem os balcões tudinho, a mesa, tá tudo ok, né? Tudo limpinho. E se Deus quiser, já semana que vem eu já volto às atividades normais, né? Já deu 30 dias, vai dar 30 dias dia 16, né? Aí o médico falou que depois de 30 dias eu já posso voltar à vida normal, né, gente? Já posso pegar, fazer serviço, agachar tudo. E aí eu preciso fazer uma faxina aqui dentro dessa pia, limpar, que vai juntando poeira, né? Vai ser o tempo de eu limpar aqui, vai ser... Aí sim, gente. Aí semana que vem eu vou vir com tudo aí, fazendo meus serviços domésticos aí com alegria, né? Por enquanto eu fui fazendo os básicos, né? Igual hoje eu lavi uma loucinha, limpei o fogãozinho, limpei o bocão, a mesa ali. Eu tô querendo até pegar na vassoura, mas não sei se eu posso esperar. Hoje já é dia 12. Aí eu fico assim pensando, né? Aí eu vou, sabe, dar uma barridinha aqui na casa. Qualquer coisa eu pego a vassoura, já posso estar varrendo, né? Já tá quase 30 dias. Amanhã eu tenho o retorno médico. Daí eu vou falar com ele, né? Como vai ser, como já posso montar as atividades normais, enfim. Então, gente, como eu tava falando aí pra vocês, né? Que meus vídeos teve direitos autorais, né? Minha prima tinha, minha prima que foi a Grimeira, ela tinha falado pra mim. Ela até via, falou assim, olha, eu tô com a família de Sousa, parece que tem alguns com direitos autorais. E aí, gente, eu até falei pra ela, é verdade, mas no fim eu fiquei quieta, acho que eu não me preocupei. Achei que não era tão, assim, importante. E é muito importante esses direitos autorais aí, não pode ter direito nenhum. E aí, agora eu vou ter que dar um jeito aí de tirar esses vídeos. Eu tenho que tirar a música que tá nos vídeos, então, alguma coisa eu tenho que resolver, gente, por esses dias. Agora eu vou lá fora, vou passar um sabãozinho naquelas cutinas, colocar de molho. Tem que tal pra varrer, não sei se minha irmã veio pra cá hoje. Depois eu vou fazer um arroz já pra adiantar pro meu esposo, que ontem à noite ele fez uma feijoadinha, gente, que delícia. Por mais simples que seja, é uma delícia, né? Ele colocou umas coisinhas de porco, a feijoada ficou muito bom. Um arrozzinho, gente, meu Deus do céu. E aí, hoje eu já vou fazer arroz de novo, fresquinho, né? Na panela de arroz, que daí eu não tenho contato ali com o fogo, com o mormacho quente, né? Que eu coloco o alho ali, vou tampando a panela e vou fazendo tudo. Gente, ó, outra xíclinha de café. Quem aí gosta de café? E eu coloco bem pouquinho, viu, gente? Olha no fundo, só pra molhar a boca dentro, pra dar um gostinho. Mas é isso, gente. Tô aqui pensativa, triste, porque agora... Preocupei, né, gente? Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Ai, Deus amado. Esmodei, né, gente? Gente, vamos lá, então Vou levar vocês junto comigo Pessoal, já enchei a bacia d'água, né? Aí eu vou colocar vinagre Na água, gente E vou colocar o bicarbonato, gente Pra clarear a minha rotina Só chão sabão em pó agora, no momento Minha esposa levou minha roupa pra minha irmã Lavar lá na casela, na máquina, né? E aí, é... Meu sabão em pó E aí eu tenho meu sabão caseiro, gente Que é excelente, né? Sabão caseiro, que tem que em casa Eu mesma que fiz, ó E aí agora eu vou passar Sabão ali nas cortinas, né? E vou deixar de molho Aí depois, na hora que o sabão chegar Ou minha esposa for buscar outro no mercado Daí eu vou trocar de água E vou trocar noutra água com sabão em pó Pra ficar bem cheirosinho, né? E ficar limpinho É isso? Ó, gente Pra lá rapidinho Porque tá bem pra ajuda mesmo É isso? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Já deu uma fitada E agora eu vou com a água Pronto, agora Tchau, tchau 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 Então, meus amores, esse é o vídeo de hoje, de terça-feira, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curte, comente, gente, não se esqueça de se inscrever, quem ainda não se inscreveram, bora fazer parte aqui dessa família, crescendo a cada dia mais, e vai ser feliz aqui, se Deus quiser, e é isso, gente, não esqueça de apertar o sininho, né, pra você estar recebendo os vídeos. E é isso, ó, um beijo grande pra vocês, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!